O recadastramento do cemitério, nós estamos fazendo neste ano, pois o último recadastramento foi feito em 2009. Nós passamos quase dois anos tentando organizar de forma interna o cemitério. Então, o que nós fizemos? Tiramos tudo aquilo que estava escrito no livro, colocamos no soft, e nesse soft nós colocamos o georreferenciamento. O que é esse georreferenciamento? O georreferenciamento onde cada pessoa ou qualquer lugar que esteja com internet, ele pode acessar o cemitério e ver o seu jazigo, onde está o seu ente querido. Lá tem uma foto já postada e eles vão ver e também acompanhar como está o jazigo deles. O recadastramento em si é para tentar entender e atualizar o cadastro das pessoas. Muitos mudaram de cidade ou estado, muitos familiares ou que eram donos do jazigo até faleceram. Então, tinha e tem vários jazigos ou túmulos que têm falta de conservação. Então, nós precisamos entender, nós precisamos buscar esse cadastro, saber de quem que é, para quê? Para que nós possamos trabalhar em conjunto. Ah, aconteceu algo no jazigo do João. Vamos entender o que aconteceu. Tivemos muitos casos de roubo de cobre, de estátua. Também nós pedimos à população que, ah, vamos colocar uma praca, vamos homenagear, coloca uma parte acrílica. Porque, assim, não, e também não vamos gerar também esse comércio, porque muitos compram. Aí, vocês podem estar me perguntando assim, ah, mas o cemitério tem segurança? Nós estamos buscando segurança. É difícil, Givago. Nós sentamos alguns muni, vigilância e monitoramento de pessoas, de empresas. Só que as empresas falam assim, ah, o espaço é muito grande, nós não temos como atender. E dentro disso, nós colocamos lá algumas câmeras. Nós estamos colocando um super poste lá no meio. Isso já está em fase de instalação. Com câmera 360 graus, isso já tem. Tudo isso para melhorar o andamento do cemitério. Tanto organizacional, como também pelo seu espaço em si. Para fazer o recadastramento, a população pode entrar em contato no telefone 3911 3023, aonde será feito um agendamento, tanto por via telefônico ou pelo WhatsApp, junto com o Carlão. E levar os documentos, que são os documentos normais, que são o RG, CPF, comprovante de residência, se tiver também certidão de óbito. Pode estar levando, mesmo não tendo, mas leva. Porque o Carlos, ele já tem um banco de dados lá, ele só quer atualizar, principalmente, o telefone. Muitas pessoas mudaram o telefone. Então, entre no contato no 3911 3023 e faça o agendamento com o Carlos. Muitas pessoas mudaram USP.